Olá, artistas! Como prometi no vídeo passado, hoje vou lançar uma novidade aqui no canal. Hoje é dia de lançar um novo quadro do Artes Mona Lisa, é o Estrelas das Artes. Este quadro vai substituir o Mulheres na Arte, onde mostrei mulheres fantásticas que se destacaram nos mais diversos ramos da arte. Agora no Estrelas, os meninos também terão vez. Tanto as mulheres, quanto os homens que fizeram ou fazem sucesso nos diversos estilos artísticos serão lembrados aqui no canal. E para estrear este novo quadro, vamos apresentar um artista brasileiro que faz muito sucesso nos Estados Unidos. Sabe quem é? Ele mesmo, o Romero Brito. Este pintor, escultor e serígrafo de 57 anos, nascido em Pernambuco, desde muito cedo demonstrou interesse pelas artes. Já aos 8 anos, utilizava jornais, sucatas e papelões para criar pequenas obras de arte. Mas foi mesmo aos 18 anos que resolveu ser um artista profissional. Chegou a iniciar a faculdade de Direito, mas depois de viajar para os Estados Unidos, ficou por lá e seguiu seu desejo de ser artista plástico. Apesar de claramente ser adepto da pop arte, Romero apresenta muitos traços cubistas em suas obras, devido à forte influência de Pablo Picasso, artista que ele admira. Apesar de alguns especialistas torcerem o nariz para as obras de Brito, Fato é que, hoje, ele é um fenômeno de popularidade e possui uma marca conhecida em muitos países no mundo. As obras do artista pernambucano fazem muito sucesso entre personalidades e celebridades de todo o planeta. Michael Jackson, Bill Clinton, Madonna, Príncipe Willie Cate são alguns dos famosos que já tiveram seus rostos pintados por Romero Brito. Além de ser o artista brasileiro mais bem-sucedido atualmente, Além de ser o artista brasileiro mais bem-sucedido atualmente, Romero Brito é uma celebridade e já foi condecorado com muitas honrarias nas terras do Tio Sam. O seu estilo colorido e alegre reflete muito o espírito do povo brasileiro e agrada a sua legião de fãs. Por hoje é tudo! Partilhem esse vídeo e me ajudem a levar artes para todos. Acompanhem diariamente as minhas publicações para ficar por dentro do mundo das artes. Até já! Artes Monalisa, artes para todos!